Preciso avaliar óleo diesel no meu ambiente de trabalho para saber se tem exposição ocupacional. Óleo diesel é a mesma coisa que óleo mineral na hora de fazer análise? Você tem essa dúvida? Acompanhe aqui que eu vou te responder agora. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, diretor executivo da Analytics Brasil e criador do método HO Fácil Agentes Químicos, um treinamento que te ajuda, que te dá o caminho para você dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. E hoje, no quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre uma dúvida que chegou até mim pela minha audiência, que foi o seguinte, Leandro, eu utilizo um laboratório aqui, que não é a Analytics, vamos deixar bem claro, e eu preciso fazer uma avaliação de óleo diesel para entender a exposição ocupacional de um trabalhador. Só que na hora que eu recebi os amostradores, o laboratório me mandou amostradores para avaliação de óleo mineral e falou que era a mesma coisa, a mesma avaliação. Está correto isso? O que você acha desse ponto? Você acha que está correto a abordagem desse laboratório? Antes de eu te dar essa resposta, eu tenho aquele pedido super especial. O que é um pedido super especial? É você vir aqui e dar o joinha, dar o like aqui nesse vídeo, clica aqui no gostei ou no coraçãozinho. É muito importante para mim e também para você, porque vai mostrar que você está engajado, você está se esforçando para absorver esse conteúdo e para mim vai mostrar que o meu trabalho está sendo bem feito e você está gostando desse conteúdo. E outra coisa, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreva no canal, higienista. Se inscreva nesse canal, seu higienista. Por quê? Porque mais da metade das pessoas que me seguem aqui, que veem os meus vídeos, não estão inscritos nesse canal do YouTube. Você acredita nisso? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tome cuidado com os laboratórios que você utiliza. Porque se o laboratório que você está utilizando não sabe a diferença de um diesel combustível, óleo diesel e óleo mineral, o negócio está complicado. Óleo diesel, óleo mineral, são coisas completamente diferentes. Inclusive em termos de limites de exposição, inclusive em termos de métodos de avaliação. São coisas totalmente distintas. E eu já estou até prevendo alguém vindo aqui. Alerto, mas e na NR15? Vou te falar aqui em termos de prevenção. Mas são diferentes também. Óleo mineral vai estar lá no anexo 13. Tem a discussão se tem que ser cancerígeno ou não. E óleo diesel também está no anexo 13 lá com limpezas de diesel a alta pressão. Tem essas duas opções no anexo 13. Eu vou te mostrar aqui. Mas são coisas completamente diferentes. Se você ver um óleo diesel, você não pode falar que é óleo mineral. O caso é diferente. Tudo é muito diferente. Então isso aqui você tem que ter em mente. Por quê? Porque na hora de você fazer uma avaliação, se você for a campo coletar o óleo diesel pensando que é óleo mineral, não vai dar. A análise no laboratório é diferente. Se você for coletar óleo mineral pensando que é óleo diesel, também está tudo vacalhado. Então o que eu quero te mostrar aqui? É que são completamente diferentes essas substâncias. Óleo mineral é totalmente diferente de óleo diesel. O número K dele é diferente. O que é o número K? É o registro dessa substância. O registro único dela é diferente. Se você pegar qualquer número K de óleo diesel ou diesel combustível e para óleo mineral, você vai ver que são completamente diferentes. E a percepção de risco em termos de análise, e aqui que eu quero focar no ponto desse meu seguidor que mandou é, análise é diferente? Sim, é completamente diferente. Os métodos de análise são diferentes. Os amostradores são diferentes. Tudo é muito diferente. Então não caia nessa de achar que análise de óleo mineral é a mesma coisa de óleo diesel. São coisas completamente diferentes. Eu vou te mostrar o nosso diretório de análises da Analytics Brasil, que é o meu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, e que o nosso foco é ser o seu porto seguro na tomada de decisão das análises para higiene ocupacional. Aqui é muito fácil de usar esse material. Aqui nós temos todas as listas das análises com os parâmetros e os métodos que a gente usa no dia a dia para fazer a avaliação dos agentes químicos. Então você pode baixar esse material aqui. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E olha, é super fácil de usar. Você vem aqui e dá um CTRL F para pesquisar, facilita bem na nossa vida e digita lá diesel. Se a gente pesquisar aqui, vem esse primeiro componente, os compostos de exaustão de diesel. Mas aqui, o diesel combustível. Olha, existe uma questão aí sobre a CGH do limite de diesel para fração inalável e vapor. Até o momento, não existe nenhum método especificado, validado por agências, como na IOSHOSHA, para esse tipo de amostragem. Então nós seguimos o que tem disponível no mercado. Então, aqui está o diesel. Como que é feita a amostragem de vapores de diesel? Tubo de carvão ativo com 100 a 50 miligramas por metro cúbico. Ó, 150 miligramas, que é a quantidade de carvão. Olha, eu confundindo as coisas aqui e já ia falar em limite. Qual que é o método? Na IOSHI 1550, a gente utiliza uma técnica de cromatografia gasosa. Então, está aqui, diesel é esse tipo de análise aqui. Pronto, acabou. Não reinvente a roda. E quando eu vou falar de óleo mineral? Então, CTRL F de novo, vamos pesquisar. Óleo mineral. Óleo mineral está aqui, que são as névoas de óleo mineral. E é o quê? Névoa de óleo mineral é cassete com filtro de extra de celulose. Diferente. É um cassete de filtro de extra de celulose com filtro C05, nosso código. E a gente utiliza uma técnica que não é de cromatografia, é de espectroscopia de infravermelho. Ah, se eu for fazer também a fração inalável, não tem problema, não muda nada. Em relação à análise aqui para a gente. Vamos mudar para você o tipo de coletor, o tipo de amostrador, que aí você vai utilizar um amostrador de IOM, um filtro de extra de celulose, porém nenhum IOM. E o método de análise continua o mesmo, tá? Então, você pode ver aqui que esse material é o material do nosso laboratório. É o laboratório que eu sou diretor executivo e minha equipe aqui está focada em te ajudar a tomar as melhores decisões em relação às análises químicas. O nosso foco não é te vender análise. O nosso foco é ser o seu porto seguro, é estar do seu lado nas tomadas de decisão sobre as avaliações químicas para higiene ocupacional. E esse material aqui, igual eu falei, se você quiser saber de todos os métodos, tem uma lista de métodos de avaliação, saber vazão, volume e tudo mais, está disponível aqui para você baixar. Esse material, inclusive, tem procedimentos de avaliação. Se você quiser seguir, está aqui no link na descrição aqui embaixo. É só ir lá, clicar e fazer o download. E o que eu quero te falar, e para a gente resumir esse vídeo aqui, é o seguinte. Domine os agentes químicos para a higiene ocupacional, porque aí você não fica mercê de laboratórios, que às vezes tem pessoas que podem até saber menos do que você. Então, você tem que ter capacidade de fazer avaliações críticas. Faz avaliações para saber se você está fazendo, se está correto ou não, ou se você está rasgando dinheiro ou comprometendo a sua vida. Então, não cometa esse erro. Não cometa esse erro de fazer avaliações no escuro, sem saber o que você está fazendo. A Analytics está aqui para te ajudar. A nossa equipe técnica é formada por químicos e higienistas ocupacionais. São especialistas em riscos químicos formados por mim, que vêm ajudar realmente a vocês tomarem as melhores decisões. Então, o nosso foco para você não é vender análises, e sim ajudar você a tomar as melhores decisões, ser realmente o seu porto seguro. Então, o que a gente pode concluir desse vídeo é, não compre gato por lebre. Entenda o que você está fazendo. Óleo diesel é diferente de óleo mineral. Não é só porque está escrito óleo e os dois vêm do petróleo que são a mesma coisa. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like aqui embaixo, aqui para mim, e comenta aqui embaixo. Deixe aqui no comentário. Algum momento alguém tentou te falar que óleo diesel e óleo mineral eram a mesma coisa? Deixe aqui no seu comentário, que eu quero saber como é a sua experiência com esses agentes químicos. No mais, eu espero te contar num próximo vídeo aqui do quadro Analytics Responde.